Nesse cinema de um shopping do setor Bueno, as seis salas tinham sessões, mas com um público bem menor do que o esperado. Olha, quem trabalha aqui diz que isso está mudando aos poucos, principalmente nas últimas semanas. Eles estão vendo os funcionários, o movimento aumentando gradativamente. Devagarinho, as pessoas estão saindo de casa, deixando o sofá e voltando aos cinemas. O Marcos é um dos que faz questão de sair de casa para assistir um bom filme e disse que se sente muito seguro para ir ao cinema. Totalmente seguro. Por quê? Por conta das medidas de segurança, das medidas que estão sendo tomadas, tudo. Mais tranquilo? Bem mais tranquilo. Os cinemas estão obedecendo todas as regras de segurança. A capacidade máxima é de 50%. O uso de máscara e o distanciamento são obrigatórios. A temperatura é medida já na entrada do shopping e o álcool em gel está por toda parte. Das lanchonetes, barreiras de acrílico foram instaladas como forma de isolar o funcionário do público. A necessidade de utilização da máscara por todas as pessoas que estão no cinema durante toda a jornada. Você só pode retirar a sua máscara para consumir alimentos e bebidas quando você estiver sentado em seu lugar marcado. Porque nesse momento a gente garante, através de um sistema inteligente de venda de ingressos, que você vai estar totalmente distante dos outros espectadores. Então quando você compra o ingresso, o sistema automaticamente bloqueia as poltronas ao seu lado. Mesmo ainda com pouco público, os cinemas comemoram o retorno das atividades, depois de quase 500 dias fechados. E vamos combinar, assistir um bom filme na tela grande com todo o charme das salas de cinema é uma experiência única. Perucas não está dizendo que os homens foram levados para lá? Ótimo!